Olá! Eu sempre começo os meus vídeos dizendo noite maravilhosa, dia maravilhoso. E hoje é um dia para parar, respirar fundo e encaixar na cabeça a vida. Hoje, Gabriel Diniz, uma pessoa que para mim é o meu modelo de alegria de viver. Eu sempre procuro aprender com as pessoas aquilo que eu não sei ou aquilo que eu sei e preciso melhorar. E desde a primeira vez que eu vi o Gabriel com um triângulo na mão, tocando e cantando, todo feliz, eu adotei o Gabriel como um modelo para a minha vida, um modelo de alegria de viver. Eu já estava em casa, resolvendo mil coisas, na correria da vida. A gente não tem, às vezes, tempo para parar um tempinho para se dar conta do quão preciosa e valiosa é a nossa vida. E daí a minha esposa falou para mim, Felipe, sabe o Gabriel Diniz? Aquele da música, o nome dela é Jennifer. Eu falei, sei meu amor, o que é que tem ele? Pois é, ele faleceu, um acidente de avião. Eu falei, caraca. E por um segundo você para, respira e pensa assim. A nossa vida é uma coisa tão, é tão simples a gente ir embora, né? É tão, como diz a música Trembala, que eu acho linda da Ana. A vida é Trembala parceiro e a gente é só passageiro para as pessoas a partir. E hoje, naquele momento, quando a minha esposa me falou que o Gabriel tinha falecido, eu me lembrei de um princípio de vida que eu tenho. E é uma coisa meio que no piloto automático que a gente nem se dá conta, sabe? Todos os dias da minha vida eu paro e penso que hoje poderia ser. Hoje poderia ser o meu último dia nessa terra. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida. Mas eu queria que você parasse um minuto para você pensar como você está vivendo a jornada da vida. Se você está vivendo a jornada da vida com alegria de viver, que para mim é o que eu classifico de a grande meta. Encontre a alegria de viver. Porque com a alegria do que eu consigo fazer hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. E essa, para mim, é a mensagem que o sorriso do Gabriel Diniz sempre vai ter no meu coração. É de um cara de energia, um cara de alegria, um cara de amor. Em que eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de dar um abraço nele. Mas que, com certeza, eu vou manter vivo na minha memória e no meu coração aquele sorrisão. Aquele sorrisão de alegria, de felicidade. E de uma energia tão boa que a gente não consegue nem explicar, né? De você estar triste e você colocar uma música... E você colocar uma música para cima, né? Uma música que te traz uma energia diferente. É a energia dele que chega na gente. E sempre vai estar vivo. Sempre vai estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que... Às vezes a gente para para pensar, né? E não consegue entender essa parada da vida, né? Porra, um cara tão jovem perdeu a vida. E eu tenho muita clareza de que a minha vida não é minha. Que quando Deus quiser, quando Deus me chamar, eu vou. Não tem depois. A vida não tem depois. Hoje eu paro e penso assim... Poxa, eu queria muito ter mandado uma mensagem para ele. Eu acho que ele nem ia ler. Ele já deu uma mensagem para o cara, sabe? Eu acho que ele não iria ler se eu mandasse uma mensagem para ele e falasse assim... Gabriel, obrigado. Você me ajuda a sorrir. Obrigado. Parabéns pela sua energia. Parabéns pelo seu sorriso. Parabéns pela sua energia. Parabéns pelo seu amor. Mas eu tenho certeza que dá tempo, sim, de você poder mandar uma mensagem de amor para as pessoas que estão ao seu redor. Hoje... Eu não sei se você sabe, mas eu me mudei para Maceió para ficar perto do meu pai. Todo dia eu vejo meu pai um pouquinho mais no final da vida. E o engraçado... Não é engraçado, né? E aquilo que eu não tenho uma palavra para descrever é que meu pai está vivo. Está em cima de uma cama. Tem Parkinson avançado. A demência já impede que ele converse comigo como ele sempre conversou. Ou seja, ele vai deixando de ser cada vez mais ele. E a gente pensa, né, que alguém que tem mais idade ou que tem uma doença tem menos tempo de vida que a gente. Se alguém te fosse perguntar para o Gabriel quanto tempo ele teria a mais, com certeza qualquer pessoa diria que ele teria a mais décadas aí para espalhar tanta alegria com aquele sorrisão gigantesco que ele tem vivo aqui. Então, hoje é um dia para parar e pensar. Primeiro eu senti a gratidão, não só pela vida do Gabriel, mas pela alegria que ele trouxe para cada um de nós. Cada pessoa que pôde ouvir a música dele e se identificou e, porra... É uma música... Que só tem isso, né? Alegria. Que só tem brincadeira. Que só tem, como diz na minha terra, fleiragem, né? E é essa imagem que eu sempre vou manter. Porque, às vezes, a gente sofre muito com a dor da perda. Eu vejo muita gente falar assim para mim, Pô, Felipe, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Esses dias a gente estava numa sessão de coaching e alguém falou assim, Eu perdi o irmão nos meus braços. E quando a gente tem esse sentimento de posse, Pô, nem a minha vida é minha. O meu pai não é meu pai. Ele está meu pai. E na hora que Deus chamar, ele vai. E hoje foi o dia do Gabriel Vinícius ser chamado. Hoje é o dia para a gente parar um pouco, né? E mandar uma energia boa para a família dele. Mandar uma energia boa para ele também, onde quer que ele esteja. Eu tenho certeza que a música dele nunca vai morrer. Porque vem com essa energia, vem com essa coisa boa. Hoje é um dia que eu paro para sentir a gratidão pela minha vida, Pela sua vida que você está me vendo. Porque se você está me vendo, é porque eu tenho a chance de impactar de alguma forma a sua vida. E eu queria te chamar, chamar a atenção para isso, sabe? Que você ficasse atento a isso. Como diz o meu amigo Vitor Damage, eu ficasse presente para isso. A gratidão pela vida que a gente tem, pela vida das pessoas que a gente ama. Entender que nada é nosso. Nada. Nem a sua vida é sua. A vida das outras pessoas não é nossa. Está aqui. Então aproveita. Curte a vida. Viva. Viva. Mas não viva uma vida covarde. Viva uma vida correndo atrás dos seus sonhos. Eu lembro que uma vez eu vi um texto dos vídeos do Gabriel. e ele falava, poxa, estamos viajando aqui e tal, longe da família, longe de todo mundo. Mas ele estava na missão dele, na batalha dele. Viva a sua missão. Viva a sua batalha. Corra atrás dos seus sonhos. Que o Gabriel seja um exemplo de alegria, de amor, mas acima de tudo de missão. Para mim ele sempre vai ser. Eu tenho alguns modelos que me inspiram muito. O Xande do Revelação. O Xande de Pilares. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, que é a música que está na novela. Tem o Kleber Lucas, o pastor Kleber Lucas, da música Te Agradeço. Tem o Gabriel Pensador, de várias músicas que me inspiraram muito. E hoje eu vou botar na minha playlist. Porque ela não estava ainda, mas ela vai estar. A música. Não só a música, né? As músicas do Gabriel Diniz e a energia dele. É isso. Que hoje seja um dia de luto, de respeito, mas que também um dia de amor, de gratidão pela vida do Gabriel e pela nossa vida, pela nossa existência, pela vida das pessoas que você ama. E que seja um dia que a gente possa lembrar da importância de viver a vida, sabe? Indo para a guerra, sabe? Na voadora, assim. Indo para a guerra quer dizer buscando seus sonhos, enfrentando as dificuldades, superando aqui os medos, superando as travas internas e os desafios externos. Que hoje, esse dia seja um marco de muito amor. É isso aí. É isso aí. Gabriel! Onde quer que você esteja, meu amigo, continue levando alegria. Que eu tenho certeza que a sua luz não para por aqui. Beijo no coração. Isso aí, valeu. E até o próximo vídeo.